Abertura Não pega nada Estou a uma hora da minha quebrada Logo mais Quero ver todos em paz Um, dois, três carros na calçada Feliz e agitada Toda prebojada As garagens abertas Eles davam os carros Despediçam a água Eles fazem a festa Vários estilos Vagabundas Motor secreta Coroa rico Boca aberta Escapou de letra De verde fluorescente Queimada sorridente A mesma vaca lua Circulando como sempre Roda a boca dos plebós E o Guarujá Outros manos se esquecem Na minha não se cansa Se sou assim Tô legal Até me leva a mal Malicioso e realista Sou eu Mano Brau Me dê quantos bons motivos Pra não ser Olha o meu povo Nas favelas E vai perceber Daqui eu vejo Macaranda doando Tô de equipado E um tizinho que anda Com seus filhos ao lado Estão indo ao parque Eu falo com os minguem Eletrônicos Automaticamente Eu imagino Amanecada Lá da área Como é que dá Provavelmente Correndo pra lá E pra cá Jogando bola Descarsos Nas ruas de terra Brincos do jeito Não dá Ficando para branco É o jeito deles Eles não tem videogame É resistente televisão Mas todos eles Tendam um só comissão Damião A única proteção Proteção No último Natal É um sonho Fim de semana Fim de semana No parque Santo Antônio Afogar Afogar essa vaca Dentro da piscina Tem corrida de kart Dá pra ver É igualzinho O que eu vi ontem Na TV Olha só Aquele clube Que da hora Olha o pretinho Vendo tudo Do lado de fora Nem se lembra Do dinheiro Que tem que levar Do seu pai Bem louco Gritar no templo do bar Nem se lembra De ontem De hoje O futuro Ele apenas sonha Através do muro